Nesse sentido, o Sem Mordaça é um grupo que tem o foco de combater as irregularidades da nossa cidade? Sim. O carro-chefe do Alagoinha Sem Mordaça justamente é esse. Tanto é que no grupo eu tenho um advogado que é mestre e PhD em licitações, editais, contratos e tudo o que se acontece no certame do início ao fim, desde a abertura do edital até a finalização do certame. Tenho também alguns pregoeiros, leiloeiros, amigos que também estão no grupo, delegados de polícia, de todas as polícias, servidores públicos, pessoas de todas as marcas eu tenho. Então, quando a gente vê um DOEM, eu costumo dizer que eu me especializei em análise desse DOEM diária. Eu abro o DOEM e eu abro o Diário Oficial da União e o DOEM, que é o Diário do Município. E eu acompanho as nomeações, as exonerações, a dança das cadeiras, que o executivo costuma fazer, tira e bota, a quantidade de cargos comissionados, que na época foi discutido um acréscimo de 300 mil reais, uma folha super inchada, com subsecretários, subsecretárias que nada sabem fazer. E você não tem nem como dar receita de bolo para uns caras desses, porque eu vou lhe colocar em tal cargo, você vai ganhar 4 mil, 5 mil, 6 mil. Esse dança até tango, se você mandar. Sobe na árvore, planta bananeira, porque em lugar nenhum desse comércio você consegue ganhar. Esse valor. Tem muita gente dançando tango e plantando bananeira aqui na cidade? Tem. Ave Maria, o povo rasteja igual a cobra. É feio demais. É uma política mais baixa do que uma gilete deitada. Eu costumo dizer.